Urgente pessoal que acompanha aqui o canal, já compartilha esse vídeo e curte-ai para ajudar nosso trabalho. Carlos Alberto de Nóbrega é levado às pressas ao TI do Hospital Albert Einstein. Carlos Alberto de Nóbrega sofreu um acidente e foi levado às pressas ao Hospital Israelita Albert Einstein. E ainda, Alexandre Correia pode perder a guarda do filho se Ana Icama pedir divórcio após agressão. De acordo com uma lei em vigor, não pode haver guarda compartilhada em casos envolvendo violência doméstica por parte de um dos genitores. Por favor nos apoie, se inscreva em nosso canal, não é fácil trazer notícias exclusivas todos os dias, sua participação é muito importante para nós, não esqueça de acessar as notícias anteriores, obrigada. De acordo com a legislação brasileira, caso Ana Icama peça o divórcio a Alexandre Correia, a famosa pode ficar com a guarda total do filho que tiveram juntos, Alexandre Júnior, hoje com 9 anos. Na segunda-feira, 13, o empresário confirmou o relato da parceira, que o denunciou por agressão. No domingo, 12, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo. Diante da confissão de Alexandre Correia, o empresário pode acabar perdendo a guarda do herdeiro, caso a famosa decida pedir o divórcio. Alexandre Correia fala sobre o futuro do seu casamento com Ana Icama. Após a repercussão do caso envolvendo a agressão sofrida por Ana Icama, Alexandre concedeu uma entrevista ao portal UOL, na qual chegou a afirmar que o futuro do casamento deles estava dependendo apenas da loira. Eu não decido nada. Ana vai decidir o futuro do casamento, pontuou ele, que chegou a afirmar que não falou com a esposa após o ocorrido do último sábado, 11, quando a famosa acionou a polícia durante uma briga com o parceiro. Guarda de Alexandre Júnior pode ser impactada. De acordo com a Lei 14.713-2023, é impedido a guarda compartilhada dos filhos quando envolve violência doméstica ou familiar praticada por um dos pais. Conforme informações divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo, a comunicadora revelou a sua decisão de pedir o divórcio a alguns colegas da Record. Enquanto surgiu apresentando hoje em dia, a famosa já chamou a atenção pelo fato de estar sem a sua aliança. De casamento. Antes de continuarmos pessoal se inscreva em nosso canal. Estamos com quase 5 mil inscritos, venha fazer parte dessa família, deixe o seu like e nos acompanhe todos os dias. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, responsável pela direção e apresentação do programa humorístico A Praça é Nossa, exibido nas noites de quinta-feira pelo SBT, foi internado às pressas em um dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital Israelita Albert Einstein, situado na cidade de São Paulo, São Paulo. De acordo com informações inicialmente veiculadas pelo programa Fofocalizando, também do SBT, exibido no início da tarde desta terça-feira, dia 14 de novembro, o veterano comunicador foi vítima de um acidente doméstico em sua própria residência. Por enquanto, não há informações concretas sobre a dinâmica da queda. Carlos Alberto de Nóbrega fraturou costela. Por enquanto, sabe-se apenas que a queda sofrida por Carlos Alberto de Nóbrega resultou na fratura de um dos ossos da costela. O referido osso é o mais alto do corpo, próximo à altura do pulmão. Também pesou para a estadia de Carlos Alberto de Nóbrega na UTI à sua idade, considerando os cuidados mais delicados em razão dos seus 87 anos de vida. Apesar do susto, a fonte retro mencionada garantiu que o artista passa bem. Fãs torcem pela recuperação de Carlos Alberto de Nóbrega. A notícia do acidente doméstico e da respectiva fratura sofrida por Carlos Alberto de Nóbrega caiu nas redes sociais, sendo compartilhada de maneira viral por perfis especializados em fofocas de famosos. Nesse sentido, milhares de internautas têm enviado mensagens positivas ao comunicador, manifestando torcida para que a sua recuperação aconteça rapidamente. Obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Confesso que não é fácil sem apoio nenhum, então se você puder se inscrever, dar o like e compartilhar irá me incentivar continuar, peço que acompanhe também as notícias anteriores, até o próximo vídeo.